Bom dia, Bichai! Bom dia, Bichai! Ele tem um vlog! Vim pra P... da Camila, Pamila... Vim pra P... Vim pra P da Camila agora à noite, que eu vou arranjar uns negócios amanhã de manhã, e fica aqui pertinho o negócio. A gente vem numa lancheletezinha pegar um... sanduques, né não? Né! Acho que é uma lancheletezinha de tosse. Daqui a pouquinho eu conto o que aconteceu no... São Caetano lá, cara. Foi loucura! Eu tava animadinho no começo do vídeo aí, mas... o bicho pegou, né não? É isso! É que começa a dar os pipi antes do show, cara! Isso aí, bichões! Vou falar a parte porque o pessoal já tá dormindo aqui, eu tô na casa da Camila, no AP da Camila quebrou! Uma bacaninha o lugar aqui, show! Curtia, cara! Eu pensei que ia ser menor, mas é grandão aqui o apartamento, cara! Só não vou mostrar porque, né? Casa dos outros, bicho! Bom, mas hoje, mais uma vez, o que que aconteceu? Na hora de começar o show, antes, um pouco antes, deu problema na projeção. Caraca, tô apanhando pra fazer essa projeção, cara! Todo teatro que a gente vai agora, tá dando esse problema de interferência no cabo. Tá faz o negócio, mas... A gente deu um jeito lá, foi meio na maciota e rolou! Foi de bombas! Bombas não, né? A gente... Foi na unha de novo! Mas foi mais tranquilo do que Cujabá aqui! Foi show! Show foi show, cara! Foi a gurizada... Só tinha gurizada, então o pessoal... Gurizada curtiu, riu, cantou, gritou... Fez... Fez a bagunça gostosa lá lá, cara! Pô, mas depois daquela... Depois dessa dor de cabeça, que deu esse meio... Estressezinho aí, que aconteceu... Eu... Perdi o tesão de gravar vlog! Já tava com a cabeça cheia, não gravei mais, cara! Vou gravar... Fui gravar... Tô gravando agora à noite, agora! Bem pouquinho! Então vai ser mais uma atualizaçãozinha essa aqui também, cara! Nem mostrei muita coisa! Alguma coisinha eu mostrei, mas... Tá valendo, né, rapaz! São Paulo, essa loucura, né? Trabalho! Só trabalho! Ai, meu Deus do céu! Bom, gente! Então é isso! Amanhã vai ter uma pernadinha aí, vamos ver se vai dar tudo certo aqui, a correria que vai ser, mas... Tempo curto que eu tenho! Mas... Acho que vai rolar! Então... Até amanhã! Com mais um pouquinho de... DVG PH Quadrado! Fechou? Fechou, fechou! Tchau!